Olá, profissionais de TI! Estou gravando esse vídeo aqui hoje só para compartilhar com vocês mais uma conquista que obtive. Hoje pela manhã, eu fui realizar o novo exame da Microsoft, o exame 7697 do Windows 10 e obtive sucesso. Vou mostrar para vocês aqui o resultado. Não sei se eu vou dar para vocês verem. Eu consegui a pontuação de 754. Esse mesmo exame já tinha realizado ele em janeiro deste ano e não foi aprovado. Mas hoje, felizmente, eu consegui mais esse título. E serve de consolo para você que está buscando as certificações Microsoft. Se você não for aprovado de primeira, vá lá para o cliente novo. Com certeza, com dedicação e estudo, você será aprovado. Esse treinamento do exame 7697 já está disponível no canal marcoandrade.com.br juntamente com outras certificações do Windows Server 2012 e do Windows Server 2008. Esses treinamentos são desenvolvidos pelos meus parceiros MCT, Microsoft Certified Training. Com certeza, eles irão te mostrar o caminho para você conquistar sua certificação Microsoft. E nem precisa falar, né gente? As certificações Microsoft se tornaram um requisito para quem está buscando uma vaga de TI ou para quem trabalha com consultoria. Se você é um profissional de TI e não tem nenhuma certificação Microsoft, com certeza, você está perdendo grandes oportunidades de negócio. Então, gente, acessa lá o canal marcoandrade.com.br e cadastre-se nos treinamentos que você deseja realizar. Com certeza, será um grande diferencial no seu currículo. E quero agradecer, gente, pelo apoio e pelos comentários, realmente aí a grande motivação para a gente estar continuando o nosso trabalho. Fica aí a dica, um grande abraço e até a próxima! Tchau!